Olá, eu sou João Matos, capitão da equipa de futsal do Sporting Club Portugal. Em nome toda a equipa, quero agradecer à sua marca por acreditar e juntar-se a nós. Varemos tudo para honrar a sua marca e contamos consigo com o seu apoio para lutarmos por todos os títulos em todas as competições. Obrigado por estar connosco. Obrigado.